Chefe Estado, a tolha hirakne, bem-hira remata a ala abertura a sessão legislativa da toluiha, legislatura da Lima e a Parlamento Nacional. Líder órgão soberano, Né Hatetem, governo precisa ouçam o que implementa o programa nebe-iha, inclui-mos, a dia-povo, Niamorish. Além de ne, precisa-mos ouçam o que selo empresa hirak nebe-se da uxelo até agora, atu-nu-ne, roda-economia, bele-lau na fatim. Sim, a expectativa é que a orçamento nebele-liu, e pronto, a ofi-era que a deputada do Sernibé, ouin-ra-ru, fila-falde-sernin-canar, sire-iha consciência que a povo precisa ouçam. Precisa ouçam, prato-bele, implementa o programa Sernibé, mas que iha, governo iha, prato-bele, a dia-povo, Niamorish. Precisa iha ouçam, prato-selo, pronto, ni, empresa Sernibé, maca, bacoto, nela, selo, tô até agora, que é preciso ouçam, pronto, sire-iha, capital, pelo menos, e a prato-bele, ha, lau, ni, economia, lau, roda-economia, lau, na fatim. E da nebe, ha, o fiar, hela, iha, senhores deputados, sire-iha, maca, ouin-ra, o fila-falde-sernin-canar. Entretanto, tetu-orçamento-geral-estado, tinangri-jongrua, ruanulo, governo aprova o montante bilhão ida.rat, no tetu-orçamento-geral-estado provisório, batinangri-jongrua, ruanulo-resin-ida, o montante bilhão ida.nen. Notuir calendário, nebe-governo aprova ona, tetu-orçamento-geral-estado, tinangri-jongrua, ruanulo, governo se entrega, bat parlamento nacional, iha, loron, sanulo-resin-lima, fulangidanê. Jacinta Gonçalves, Tito Livio, GMN.